E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, disse que não quis criticar Jair Bolsonaro ao afirmar que o país tem um presidente que defende a ditadura e a tortura e ninguém jamais considerou alguma solução diferente do respeito à igualdade constitucional. Essa fala foi proferida em transmissão ao vivo, promovida pela Fundação Fernando Henrique Cardoso na semana passada. Em live ontem com o jornalista Magno Martins, Barroso destacou que tudo aconteceu porque se tratava de um evento acadêmico e que imaginava ter sido um encontro fechado. Vamos assistir. Eu fiz, eu participei de um debate internacional em inglês com um professor ademão sobre as tensões que a democracia no mundo atravessa. Um evento para inscritos, tanto quanto eu sabia, tanto um evento acadêmico. Num evento acadêmico, eu fiz uma lista de turbulências pelas quais passou a democracia brasileira. E a minha conclusão era, se eu fosse escrever um livro, eu escreveria como as democracias sobrevivem. Portanto, era uma afirmação da democracia brasileira. Então, eu mencionei o impeachment do presidente Polo, mencionei o impeachment da presidente Dilma, mencionei a hiperinflação que antecedeu o plano real, mencionei esses anos que nós temos vivido, Magno, de recessão, de desemprego. E, num evento acadêmico, eu achei que era próprio mencionar declarações do presidente da República sobre a questão democrática. Se eu soubesse que aquilo extrapolaria um evento puramente acadêmico, para estar na imprensa meia hora depois, eu não teria dito. Não porque não achasse, mas é porque aquilo não era uma declaração pública. Eu não me arrependi, nem pedi desculpas, porque na tradição judaico-cristã, eu sou filho de mãe judia e do pai católico, o perdão exige arrependimento. O que eu falei era objetivamente verdadeiro, na minha visão. Mas eu não teria dado aquela declaração pública. E eu jamais faria uma crítica pública ao presidente, porque o ministro do Supremo Tribunal Federal não deve fazer crítica pública a ninguém. Bom, essas são então as explicações do ministro Luiz Roberto Barroso. Começo com você, Fiúza. Ficou convencido? Eu acho menos mal a tentativa, né? Está sempre valendo. Eu acho que, para todo mundo que está observando o transcurso do debate, é isso aí. A gente busca harmonia. Se todo o STF, ao contrário do que disse o Barroso, todo o STF está, sim, fazendo retórica e proselitismo contra o governo federal, reiteradamente. Vários deles afirmam, dão insinuações de autoritarismo. Carmen Lúcia fala em desgoverno. Celso de Mello fala em nazismo. Rosa Weber diploma o presidente com uma série de evocações à ditadura. Então, a ditadura está na cabeça deles. Eles estão em campanha. É uma campanha política. Agora, eu considero bom, eu acho que o ministro Barroso, como comentou recentemente aqui o Augusto Nunes, e eu acho que há uma ironia nisso, mas pode haver um fundo de verdade. Esses pronunciamentos remotos, fechados, digitais, devem estar tirando de muita gente a noção de que aquilo não é uma conversa particular. Se existe a possibilidade daquele material estar sendo gravado ou transmitido para algum lugar, ainda mais em se tratando de uma autoridade desse peso, vai chegar ao público. E aí, se você está... O ministro Barroso falou que fez uma revisão histórica, falou de momentos de tensão na democracia, e tudo bem. Mas se ele vai escolher falar sobre o momento presente, é um peso completamente distinto, porque há um governo em exercício, há um governo sob observação ferrenha e sempre sob polêmicas, inclusive e especialmente em relação a tentações autoritárias. Esse governo, a avaliação sobre esse governo se faz, e sobre o presidente, pelo seu mandato, pelo seu período, exercício administrativo. Não por revisões históricas de posições anteriores. Eu, por exemplo, achava que o Bolsonaro jamais seria eleito, e se fosse eleito, faria um governo completamente distinto do que está fazendo. mudou tudo, ele faz um governo que tem um aspecto de uma agenda bastante interessante, que já acabei de dizer, da sequência é uma agenda anterior ao governo dele, inclusive, de reconstrução. Isso muda tudo. E alguém com o peso que tem o ministro do STF, ao fazer qualquer retrato sobre o governo atual e o presidente atual, se fizer uma evocação ao passado, alegórica, ou histórica, ou acadêmica, etc., vai entrar como crítica. Então, o Barroso teve um outro episódio em que ele, usando o Twitter, se eu não me engano, ele curtiu um post que dizia que o sonho do presidente Bolsonaro era fechar o STF e o Congresso. Ele curtiu aquilo. E depois ele veio a público dizer que foi sem querer. Então, a gente quer acreditar que foi sem querer, a gente quer acreditar que ele não desejou fazer essa crítica frontal, agora, de novo, ao governo, o que desestabiliza o país. E a gente espera, então, que essa conduta seja a dominante para que haja, de fato, harmonia entre os poderes. Diga, Augusto. Olha, se for julgar por declarações passadas e tal, se fosse possível prevalecer esse julgamento, então, ou ações até, então a Dilma Rousseff tem que ficar, enquanto ocupa a presidência, como suspeita de sonhar com a ditadura do proletariado. Isso, sim. É você pensar no assassinato da democracia. Ela sempre lutou pela ditadura do proletariado. E o Lula, recentemente, disse que a Suprema Corte era formada por um bando de covardes. Então, ele está incomodado. Se pudesse, fecharia o Supremo. E ele também disse que o Congresso era formado. Tinha pelo menos 300 picaretas. Queria fechar o Legislativo. Então, eles sonham com a ditadura. Queria dizer, falou, porque achou que ninguém ouviria. Mas todo mundo, essas notícias circulam. Esse pessoal precisa olhar com mais atenção o alcance da internet. Zé Maria, quero ouvi-lo também, mas antes eu preciso fazer aqui um rápido intervalo comercial. Na volta, a gente acompanha o comentário do Zé Maria a respeito dessas falas do ministro Luiz Roberto Barroso. Agora são 6 horas e 52 minutos. A gente chegou agora na Cautabiano BMW Motos para conhecer a loja com um novo conceito, o novo padrão Make Life A Ride. Uma grande loja e por trás disso também uma grande responsabilidade, já que a marca, a Cautabiano, é líder de vendas no mercado nos últimos 5 anos. Vamos voltar um pouquinho para a família GS, Alex. F850 GS, essa na versão Adventure. E Rally, né? GS e Rally. Exatamente. Essa daqui é uma motocicleta da família GS, porém 850 cilindradas. E a versão Adventure, quando a gente fala de versões Adventure, são versões para viagens mais longas. Então, você já vem com as proteções. Você tem a proteção do motor, você tem um para-brisa com uma regulagem, você tem conectividade, faróis auxiliares que te auxiliam numa viagem à noite. Convido todos vocês para vir conhecer a nossa nova concessionária Cautabiano, o BMW Motos. É um prazer imenso receber todos vocês aqui na nossa casa. Vamos lá, então. Zé Maria, em dois minutos, o que você achou das declarações do ministro Barroso, Zé? Pois é, você sabe que essas declarações do ministro, nós alertamos aqui que parecia que alguma coisa estava, não sei se era a luz dessas lives, né? Afetando o cérebro desses ministros. E disse também que hoje é grave, porque uma live qualquer, ela significa uma extensão do gabinete do ministro. E provo, porque hoje é tão importante que as sessões estão sendo transmitidas pela internet, ou seja, do mesmo lugar, do mesmo aparelho que você faz um pronunciamento desse, você faz um voto. É assim também no Congresso Nacional. E, neste caso, ele falou o que ele pensa. Ele falou sobre o imaginário dele, a visão que ele tem do Brasil e o governo atual escolhido nas urnas. Então, eu acho que torna tudo mais grave quando é assumido desta forma, né? Aí eu achei que não iria vazar. Ele foi explícito, né? Falando em inglês, né? E ele pensou que estava falando para fora. E aí, é assim que é feita a imagem do Brasil no exterior. Ministro do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, uma responsabilidade ainda maior.